A redução do consumo de tilápia no mercado interno está diminuindo o preço do pescado. Segundo um levantamento feito pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, a queda da demanda no mercado interno tem reduzido o valor final da tilápia. A redução está ligada ao fim da quaresma e as frentes frias que chegaram ao país. Com temperaturas mais baixas, as vendas diminuem e o preço tende a cair. Apenas a região dos Grandes Lagos, que inclui a região noroeste do estado de São Paulo e a divisa com o Mato Grosso do Sul, mantiveram o preço estável, com a tilápia sendo comercializada a R$ 7,89 o quilo na média de maio. No oeste do Paraná, o preço médio teve recuo de 0,56%, com o pescado sendo negociado a R$ 7,13 o quilo no mês. Já no norte do Paraná, as cotações da tilápia caíram 0,37% em relação ao mês anterior. E o peixe é comercializado hoje a R$ 8,09 o quilo. Apesar da tendência de redução, o alto volume das exportações deve evitar quedas bruscas no preço. A tilápia é hoje o carro-chefe nas exportações de pescado do país.